Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou Esté Paixão pra quem não me conhece. Esse é o canal Aulinhas da Paixão e eu tô participando de mais um especial aí com os amigos pra comemorar a estreia do Toy Story 4. Espero que vocês gostem desse vídeo. E eu trouxe pra vocês hoje esse porta-canetas, tá? Do tema do Toy Story. Eu fiz o ETzinho que eu achei que eles são muito fofinhos, então eu trouxe essa ideia aqui que dá pra vocês fazerem e venderem bastante. Você vai usar aqui massa de biscuit, a que eu uso é da Inkway, que é de excelente qualidade. Eu já vou usar ela nas cores que ela vem no pacote, tá bom? Então eu vou listar o nome dessas cores pra vocês na descrição, junto com o link das lojas que vendem a massa da Inkway, tá bom? Então você pode procurar as massas direto lá no link que eu vou colocar. Aqui eu tô usando um copo, cola branca e algumas ferramentas só pra auxiliar aí na hora da gente modelar. Então, vamos lá! Eu vou começar usando a massa de biscuit na cor azul celeste e a gente vai sovar bem essa massa, tá bom? Tem que deixar ela bem macia e aí a gente consegue abrir ela e deixar ela bem lisinha na mesa. Essa placa que eu tô usando é placa da Blue Star, é uma placa antiaderente, então pode ver que ela não gruda a massa. E o legal da Inkway é que é uma massa mais firme, tá? Ali eu mostrei a régua niveladora, se você quiser deixar tudo niveladinho, mas eu como já vou fazendo direto, eu abri a massa fininha e vou cobrir essa parte de baixo do copo. Como eu vou dar a volta inteira no copo, não tem necessidade de eu passar cola nessa parte, tá bom? Então eu vou só alisar e vou unir essa base aqui embaixo pra fechar toda essa cavidade e o copo ficar bem com acabamento bacana também na parte de baixo. Então eu vou alisando, ó, com a palma da mão mesmo, se precisar de um pincel modelador ou alguma coisa, vocês podem usar. O importante é que fique tudo bem lisinho, do jeitinho que eu tô mostrando aí na tela, tá? Se precisar, ó, pode fazer até na mesa pra deixar mais lisinho ainda. Aqui eu vou usar a cor violeta. E esse detalhe, gente, vocês podem deixar pra colocar depois que fizerem a parte de cima verde, tá bom? Acabei colocando aí primeiro, não sei porquê, mas depois eu fiquei imaginando que eu devia ter colocado depois pra dar um acabamento ainda melhor. Mas enfim, deixa essa partezinha aqui pra colocar depois que você nivelar com a massa verde na parte de cima, tá bom? Eu vou dar uma ajeitadinha, já vou deixar aqui do jeito que eu fiz mesmo. E deixa ele aí pra gente poder abrir, então, a outra cor. Ó, tem que ficar mais ou menos assim, arredondado. É pra dar a impressão que tem a divisão entre a base do corpo, né, azul, e a parte da cabeça dele, que vai ser verdinha. Aqui eu vou usar o verde folha da Inkyway também, já é a massa já tingida. E a gente vai deixar ela um pouquinho mais grossinha do que a parte de baixo. Porque a gente quer que esse aqui fique simulando como se fosse o rostinho do ET. Então, eu vou cobrir também, tirar o excesso, tá? Essa parte da junção aqui, deixa bem rente, e aí passa de novo, né, a mãozinha ali por cima, e vai unindo bem essa massa e jogando pra dentro do copo. Esse excesso a gente vai tirar, porém, a gente ainda vai deixar um pouquinho de excesso pra dentro do copo, pra gente tirar isso só depois de dois dias, depois que já tivesse tudo sequinho, tá? Porque se você tira logo agora, quando o biscuit secar, ele vai encolher, e aí vai acabar aparecendo a borda de vidro do copo. E essa não é a intenção, a intenção é que fique um acabamento perfeito. Então, por enquanto, você vai deixar assim, desse jeitinho que eu tô mostrando, tá bom? Com esse excesso aí na borda, pra depois você vir tirando quando tiver tudo seco. Aí você pega um estilete, vai raspando e tirando ele bem certinho aí, deixando com um acabamento bem bacana, como eu mostrei lá no começo do vídeo, já ele prontinho, tá bom? Agora eu vou pegar a esteca gravata da Bluestar, ela tem essa pontinha, e vou, ó, empurrar pra cima, empurrar pra baixo, pra fazer esse vinco. E na lateral eu venho, ó, fazendo o sorriso do ET, tá? Aqui no cantinho eu dou um pontinho com o pincel modelador, que é pra ele ficar como se fosse o sorriso. E aí eu vou pegar a parte branca pra fazer os olhinhos, vou pegar várias bolinhas, vou dar uma achatadinha, tenta fazer todas no mesmo tamanho, e você vai posicionar as duas laterais bem rentes ao sorriso, né? O finalzinho do sorriso, ó, bem aqui no canto, uma bem no centro e um pouquinho mais acima do que essa, bem ali por cima da boca, ó. Tenta deixar as três no mesmo tamanho, porém, essa é um pouquinho mais alta, ó, bem acima da partezinha da boca, e a última lá no outro canto do sorriso. Você pode usar um cortador também, redondo, se você achar melhor, pra fazer esses três círculos bem certinhos. Sempre alisando, tá, gente? Vocês podem ver que eu tô pegando, mas eu tô alisando. E agora eu vou pegar um pouquinho de massa preta pra colocar lá dentro da boquinha dele, e aí vocês podem, com um boleador ou um cabo de um pincel, empurrar um pouquinho mais, e reforçar essa marcaçãozinha da boca, que é pra cima e pra baixo, pra ele ficar com esse biquinho aí, bem bonitinho. Ó, pronto. Desse jeitinho até aqui, ok, sempre alisando, pra não deixar nenhuma marcação de dedo, ó, principalmente a parte de trás, que a gente fica pegando, né, enquanto tá mole, a gente vai amassando. Agora eu vou pegar mais um pouquinho de massa verde pra fazer as orelhas, e aqui é no olho, tá, gente? Não tem nada de peso, não vi nada na questão das gramas, é mesmo no olho, você vai olhar uma imagem, vai tentar fazer o personagem que você quiser, seguindo essa técnica de cobrir o copo, e ir colocando as partes dele. Deixa eu só fazer logo a partezinha preta dos olhos, ó. Você vai colocar a pretinha pra dentro, a do meio um pouquinho, bem no meio, e a outra um pouquinho mais pra dentro, porque é pra dar a impressão que ele tá meio zanoio, né? Zaroio, não sei como chama, mas é assim. E agora eu vou pegar, então, um pouquinho da massa verde, e com a esteca gravata, ó, eu fiz esse movimento aí pra dar a impressão da orelha. A orelha é um pouquinho menor, então eu vou tirar aqui, vou fazer de novo, não pesei, tá bom, essa parte. Até porque não tem necessidade, então eu só fiz marcar ali com a esteca de novo, cortei um pouquinho na diagonal e vou unir. Essa etapa aqui, o legal é você passar um pouquinho de cola, mas como a minha massa tá bem molinha, tá bem úmida, então eu não preciso passar cola, eu só faço unir essa base, ó, da orelha com a parte que tá úmida ainda lá no copo. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa, pego um pedacinho de massa e abro, e aí corto na diagonal e coloco lá do ladinho, e faço essa junção, só não esquece, tá bom, de fazer essa junçãozinha aqui, ó, que é pra daí não soltar de jeito nenhum essa orelha depois do copo. Já tá tomando forma, o nosso ET tá ficando muito fofo. Vou pegar um pouquinho mais de massa pra fazer a basezinha de trás da antena. Como é um porta-caneta, a gente vai colocar coisas dentro, né, então, essa basezinha aqui tem que ficar por trás, a gente vai colocar aqui, tá? Você pode colocar um palitinho por dentro desse detalhe, que é pra ele ficar mais firminho, e aí por último você cola lá, depois que ele já tiver sequinho. Agora eu vou pegar um pouquinho mais de massa azul, e vou fazer aqui os bracinhos, também não pesei, porque é uma coisa que é no olho, tá, gente? Você vai fazendo aí de acordo com o tamanho do seu copo, de acordo com o que você vai cobrir, você pode cobrir uma latinha, desde que você passe um primer nela, deixa ela bem, né, limpinha. Você pode fazer com o que você tiver aí pra reciclar, qualquer tipo de potezinho, dá pra vocês cobrirem e fazer esse mesmo formato. Ó, peguei aí um pouquinho da massa também pra fazer os dedinhos, ó, vou marcar só assim, pra ele ficar três dedinhos, os dedinhos do ET. Dou uma arredondadinha nesses dedos, marco um pouco mais com a estequinha gravata, corto, e ó, eu coloquei um arame galvanizado, que é um arame que não enferruja por dentro do biscuit, tá? Agora sim, eu passo cola, e eu vou unir aqui, ó, na partezinha da roupa. Sempre toma um pouquinho de cuidado, você pode deixar pra colocar os bracinhos por último, depois que essa partezinha do corpo aí, já estiver um pouco mais seca, que é justamente pra vocês não terem dificuldade de estar marcando, e deixando, né, amassadinho, onde você vai pegar. Então, faz primeiro toda essa parte central do copo, né, e depois, por último, vocês podem colocar os bracinhos, colando os bracinhos úmidos ainda, na parte que já estiver seca. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, tiro o punho, dou uma achatadinha, e marco os dedinhos, viro do outro lado, marco também, e corto, encaixo, lembrando que você pode passar cola, eu não passei aqui, porque minha massa tá úmida, então, é só isso. Passar cola só nessa basezinha, ó. Eu deixei um pouquinho diagonal, se vocês perceberam aí, e aí eu vou colar mãozinha, uma pra baixo, e outra pra cima. Nota, gente, que a minha massa, ela tá úmida, mas ela não tá mole, tá bom? Então, ela consegue ficar aí, no formato que eu coloquei, ela não vai ficar caindo, não vai ficar cedendo, tá bom? Se você tiver com a massa muito mole, é só você deixar ela ao vento um pouquinho, aí depois você sova, você pode pegar um secador de cabelo também, e dar uma secadinha na sua massa, e sova ela de novo, pra tirar um pouco da umidade, e aí quando ela estiver um pouquinho mais firme, você consegue modelar, pra que ela fique assim, ó, do jeitinho que eu tô fazendo, ela ainda tá úmida, mas ela ao mesmo tempo é firme, tá? Então, ó, alisando, passei um pouquinho de água, pra poder tirar essa emenda, e eu tô pegando no copo assim, com muito cuidado, porque tá tudo muito molinho, mas como eu falei pra vocês, deixa essa partezinha dos bracinhos por último, que dá super certo, vocês não vão amassar as partes que vocês já cobriram do copo. Então, alisa, alisa, deixa tudo bonitinho, tudo arrumadinho, e vamos pra próxima etapa. Agora, eu vou fazer uma tirinha com azul royal, essa também é uma cor da Inkway já pura, é uma cor linda, e aí vocês podem dar a volta aqui pra fazer o cinto, né? Tem que ser bem aqui por debaixo dos braços, ó, vocês vão cobrir, e marcar, deixar lá a partezinha do meio pra fazer o cinto, tá? Então, a gente vem, ó, tira aqui o excesso, e a gente vai colocar o cinto, um quadradinho, aliás, um retângulo, a gente corta aí com a tesoura mesmo, e deixa lá posicionado bem no centro. Agora, a gente vai fazer a base dos pés, então, vou fazer duas coxinhas, o mesmo tamanho, e vou tentar dar uma achatadinha, fazer duas, como se fosse duas gotinhas, duas coxinhas, e vou deixar ela mais ou menos arredondada aí a pontinha dela. Não precisa ser muito grossinha, tá? É só o suficiente pra encaixar ali, vou cortar pra deixar um pouquinho reta, e aí eu vou pegar, ó, um pouquinho por cima, eu meio que piso nesse detalhe, e aí eu vou ajustando, tá? O importante é que aqui, ó, fique reto com a parte de trás, e ele vai ficar mais pra frente mesmo, só mostrando o detalhe da bota como se fosse por baixo, mas na verdade tá só mais pra frente, tá? Dá uma olhadinha, então, na mesa, pra ver se ficou tudo reto, tudo certinho, ele não pode estar empenado pra trás, e aí pronto, a gente vai deixar secar. Ele tá praticamente pronto, lembrando que no final, né, depois de uns dois, três dias, você vai vir com um estilete, e esse aqui sai bem facinho, então é só fazer, né, esse movimento que eu tô fazendo aqui, ó, tirando o excesso. Eu não vou tirar agora, justamente porque eu falei pra vocês que a massa seca e encolhe, eu não quero que essa borda de vidro apareça, eu quero que o acabamento fique bem legal. Aqui, então, pra finalizar, eu vou fazer aquele detalhe, zinho da antena, ó, peguei um pedacinho de massa, fiz um rolinho, deixei um pouquinho redondo em cima, vou colocar um arame, vou cobrir, vou cortar esse arame lá embaixo, pra não ficar aparecendo. esse meu cortador aqui tá horrível, mas é isso, vou cobrir, ó, cobro todinho de massa, aliso mais um pouquinho, deixo bem redondo essa bolinha, e aí, eu colo aqui por trás, ó, que o arame vai deixar ele firminho, e aí ele vai ficar desse jeitinho. Gente, fica muito fofo depois que secar, e não esqueçam, depois vocês vêm tirando essa rebarba que tá aí por dentro, tá bom? Com o estiletezinho, ó, nesse movimento que eu tô falando, vocês vão tirando desse jeitinho aqui. Certo? Aqui eu tirei só pra vocês verem como que eu vou fazer, mas o certo é só depois de um dia ou dois que tiver seco. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não deixem de curtir aí esse vídeo pra me ajudar, compartilha com seus amigos que gostam de Toy Story, faz aí pra decorar, bate a foto, usa a hashtag paixão eu que fiz lá no Instagram pra eu poder ver o que você fez, e não deixa de curtir também aqui os vídeos do pessoal que tá aqui embaixo, tá bom? Beijão, fiquem com Deus, tchau, tchau! Tchau!